Fala galera, meu nome é Matheus Dantas e esse aqui é o primeiro vídeo do canal Estou com esse projeto em 2019, espero que vocês gostem Um feliz ano novo a todos E hoje vai ser um daily vlog que eu gravei O vídeo tá top e bora lá, valeu! Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui Que é o vídeo de hoje Hoje eu tô acordado aqui de ouvir que oração 6h26 da manhã, um domingo E o que eu vou fazer? Eu vou realizar um sonho, mas ao mesmo tempo eu tô com medo Tô ansioso, hoje eu vou pular de paraquedas Eita porra do caralho, agora fodeu Eu tô com medo É bicha Mas, bora lá né, vamos ver o que dá Adrenalina aí e bora Agora eu vou lá buscar minha namorada, vou lá na casa dela buscar ela Depois de lá eu vou pra casa da minha avó buscar meus dois primos que vão comigo Vai só tá eu, minha namorada e um primo meu E vamos ver o que dá Pra quem não sabe o nome da minha namorada é Tamires E é minha primeira vez de paraquedas Primeira vez dela, eu acho que eu tô mais ansioso do que ela Meu primo que vai junto comigo saltar com a gente já saltou uma vez Eu acho que ela tá um pouco mais com medo do que eu Eu gosto mais de coisas radicais Eu também tô com medo Mas, eu acho que ela tá mais e vamos ver a reação dela E vamos lá E aí galerinha, beleza? Respeitativo Não, muito boa Por quê? Eu também Se fodeu Acabei de chegar aqui na casa da minha avó Vim pegar Meu Deus, frio É ele Vamos ver Ele já deve tá zoando Que eu tô gravando Ai, me dá Tá ali do lado, hein, moleque? E aí, tá ansioso? Não, você não vai saltar, né? É, mas provavelmente você esteja mais ansioso É, não, eu tô Como que foi? Quando pulou eu desmaiei e acordei depois Nossa, Leo Nossa, agora, velho Demora um ano pra se arrumar Aí, ó Só você, Leo Tá Demorando Mano Jesus Olha isso O que você passa, Leonardo? Você é doido Mano, o bagulho fica branco, velho Você é maluco, é? Eu fico loiro A few moments later Chegamos Bora É, Vitor Tá ansioso? Tô ansioso Agora é hora de assinar o termo de morte Preencher aqui E aqui, rubricar Qual é o endereço? É pra lá que eles vão mandar o corpo ou não? What? What the fuck? Não, não é? Mano, gente, para Eu estou escrevendo errado, velho Nossa Não, como você é burro Eita, agora é a assinatura, hein? Vou até assinar bonito que é a última, né, mano? É verdade Quer dizer, às vezes não É uma coisa que a gente não tem que pensar com medo A gente tem que pensar uma hora pra chegar e a gente tem que estar preparado Ainda mais no risco que é 30% de comer Ai, que maldade, cara Isso não se faz Fala nisso que não tem negócio pra comer Mas tem ali Vamos lá ver alguma coisa pra gente comer Isso é da hora, velho Meu tom, meu ex Vou querer uma esfria de perna É leve É leve Engordão Qualquer coisa tá no alto, vê? Isso é da hora Olha, o avião preto, da hora, mano Top Nossa, olha esse cara Nossa, devia ter gravado Eita Oi, 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 oi Parece que morreu, olha lá, olha lá Parece que morreu Eita, não levantou Faleceu Fumando aqui rapidinho a gente com a roupa Vai, vai, filha Olha, se liga, look Tá só um E aí, Vitor Insioso Insioso, né? E você, amor? Tô morrendo aqui Eu tô já Já assim, eu suando Já nesse calor aqui Desgraçado Todos com devidas vestimentas É isso aí Agora vamos esperar o pessoal chamar, né? Vamos lá São Paulo para o que diz Mais uma galera preparada E a turma toda reunida aqui Fala aí, Matheus Beleza? Ansioso? Opa, muito A ideia foi de quem da aventura de hoje, hein? Na verdade, meu primo ali que já saltou Já deu a ideia A gente acabou que aderiu essa ideia Gostou da ideia, então Vamos lá, tamo aí Sua primeira vez? Minha primeira vez E ela já saltou? Não, mas a primeira também Primeira também Tá todo amarradão Você entendeu o treinamento direitinho? Entendi, certinho Bora pra cima Céu de brigadeiro Não tem nenhuma luz Eu sou grisa Vou levar uma pessoa Oi Oi Oh, I heard it all before Satyada de Amador Tá alto ou não? Tá muito alto já Tá, tá nada, olha aqui ó A gente acabou de passar a metade do caramba Misericórdia Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida? Vida, Jesus Just a face in the crowd You're gonna hear my voice when I shout it out loud It's my life It's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live When I'm alive It's my life All is like an open highway I think I should have did it my way Aê moleque Eu sou um moleque doido Fala aí como é que foi a brincadeira Sensacional, experiência única Paria de novo, aventura? Paria de novo Sim, satisfação total então Olha o japonês vindo Aê, japonês Caralho Mano Top, top Mano Sensacional Mano E de novo a gente vai Uh, cadê a Tamir? A Tamir tá descendo Vamos ver Não, eu tô falando Tem outra coisa melhor Meu, eu babei inteiro no carro Aí eu fui limpar Eu pensei que era minha perna Era a perna dele Eu limpei na perna dele Eita Que nojo Olha lá, a Tamirzinha A bichinha Já é branca, ficou mais branca aqui Eita E aí? Bem louco Amei Tá um pouco enjoada Tá enjoada? Por quê? É porque ele ficou com a canção Uh, meu, sensacional E aí pessoal Pulamos de paraquedas já Já fomos no shopping Já comemos Agora já tá acabando o dia Já tô de banho tomado E agora É descansar Muito obrigado por ter assistido Se você gostou desse bicho Deixe o seu like Se inscreva aqui no botão vermelho E é isso aí Muito obrigado Valeu E é nóis